Boa noite. Fui convidado para falar aqui nesse evento sobre o amor, certamente porque, como compositor, esse é o tema mais presente naquilo que escrevo. Eu acho que talvez a única palavra que tem mais do que amor nas minhas letras é eu, porque tudo que escrevo faço do ponto de vista da minha experiência. Na verdade, quando comecei a me preparar para esse evento, já de antemão peço desculpas a vocês, porque estou extremamente nervoso, porque eu poderia fazer um show para 10 mil pessoas, mas falar sobre o amor é talvez a coisa mais difícil, porque, como defini-lo? Como é uma coisa intangível, impalpável, subjetiva? E, na verdade, eu tenho uma ideia de que o amor se assemelha àquilo que é o desconhecido. É algo que, embora possamos reconhecer dentro da gente, buscamos incessantemente no outro, no mundo, nas coisas. Então, de certa maneira, é aquilo que não temos. Portanto, é o que é completamente diferente. E eu já associo isso à maneira como as pessoas mesmo entendem aquilo que escrevo. Vou dar um exemplo. Há uma música minha chamada Para Você, Guardei o Amor, que se tornou um grande sucesso, mas, para minha surpresa, a música é uma música muito tocada, tocada em casamentos, em partos. Minha filha, enfermeira, me contou. O Paulo está lá na playlist do parto, as pessoas cantam. E eu não vou dizer que não entenda, mas há uma coisa curiosa, porque, quando escrevi essa música, no dia em que escrevi essa música, eu me lembro exatamente. Essa foi uma das raras músicas que eu escrevi a letra primeiro e depois fui musicá-la, porque havia uma ideia clara na minha cabeça, evidentemente, a partir daquilo que estava sentindo. E, quando terminei de escrever, eu falei, essa é a música mais triste que alguma pessoa já poderia ter escrito. Porque a primeira estrofe dela, o primeiro quadro é assim, Para você, Guardei o Amor, que nunca soube dar o amor que tive e vi sem me deixar sentir, sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Eu fico imaginando uma noiva entrando na igreja para você, Guardei, o amor que nunca soube dar, o amor que tive e vi sem me deixar sentir, sem conseguir provar, sem entregar e repartir. É o reconhecimento da incapacidade. Na verdade, a música vai muito além, claro que é compreensível que ela tenha se tornado, porque há uma forma de interpretá-la que é isso, é um sujeito desesperadamente em busca dessa possibilidade de experimentar, de receber. Então, eu sempre imagino uma criança nascendo e depois vai saber a mãe cantando isso. e isso me leva a uma história, talvez a coisa mais dura que eu tenha ouvido na vida, a mais importante, aquela que mais ensinou, foi uma frase que minha filha, eu tenho cinco filhos, Sofia é a segunda, e quando, de muito jovem, hoje ela tem 33 anos, mas quando disse que não devia ter 15, 16, ela chegou e falou para mim, pai, você que fala tanto sobre o amor, o que você faz com o amor que os outros sentem por você? Na hora que ela falou essa frase, eu fiquei impactado, imóvel, porque ela era irresponsível. De alguma maneira, a Sofia estava dizendo exatamente que eu falava, 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 e estava completamente egoisticamente, autocentrado, como muitos artistas são, e eu sei que sou, simplesmente falando do que eu sinto, eu sinto, eu amo, pois eu quero, eu quero você, eu penso, as minhas canções, como eu acabei de dizer, eu falo mais, além da palavra amor, a primeira é eu. e é natural, porque o que a gente, como eu disse, é o que eu vivo, é aquilo que eu penso, é a forma como eu consigo me expressar. Mas, na verdade, quando ela me disse isso, eu falei, há um completo equívoco na maneira como eu estou considerando o amor, porque talvez o amor seja justamente ficar quieto, abrir espaço, deixar o outro. Amar uma pessoa é reconhecê-la, identificá-la, e não querer moldá-la aos seus propósitos. É uma coisa curiosa, porque quando nós pensamos assim, o amor incondicional pelos filhos, de novo, já falei, tenho cinco filhos, já me lembro, me lembro exatamente. Quando o meu primeiro filho nasceu, o Teodoro, eu era muito jovem, tinha 23 anos, durante os nove meses da gestação, aquela expectativa e tudo mais, quando ele nasceu, eu olhei e falei, e agora? Eu tive a impressão de que eu não o amava, e isso me deu uma sensação de absurda, porque falei, eu não sei quem é esse pequeno ser. E daí, nós temos essa ideia de que pelos filhos o amor é incondicional, mas isso é uma coisa que vai se desenvolvendo, porque você vai criando vínculos, laços, você vai vendo, e aí você vai começando a entender que o que você quer, quando se ama um filho incondicionalmente, é justamente não impor condições para que ele não estabelecer aquilo que ele deva ser, ele não tem que te atender. um filho como um exemplo do que é o grande amor incondicional, ou seja, não há nada mais nobre, mais importante, ele não está para te servir, ele tem que estar, o verdadeiro amor, que eu compreendi, sendo pai, é isso, deixá-lo crescer e não aprendê-lo como se ele tivesse que me satisfazer. Enfim, meus filhos cresceram, todos eles estão ali, grandes, olha, eu escrevi um monte de coisa, não estou falando nada do que eu escrevi, eu te sinto muito, mas então é isso, eu continuo pensando que a ideia do amor é justamente é se ausentar. Na verdade, uma coisa muito típica, comum, provavelmente todos nós a tivemos, em determinado momento, tem alguém do seu lado, a pessoa que você ama, e você simplesmente tem que ficar em silêncio, ouvi-la, deixá-la ser, porque exatamente, há uma questão curiosa, porque a atração que nós sentimos por uma outra pessoa, provavelmente, em geral, parte de uma coisa que temos afinidade daquilo que reconhecemos como possível vínculo, como possível código de entendimento, no entanto, eu creio que o que nós buscamos é exatamente a diferença, a complementaridade, aquilo que não temos, é justamente, por quê? Porque você olha para uma pessoa e admira, e fala, porra, essa pessoa é, eu quero ela na minha vida, eu quero, porque você olha e reconhece, quer dizer, não reconhece, você imagina que junto daquela pessoa e com aquela pessoa, ao lado daquela pessoa, você poderá sim fazer coisas e conhecer coisas que você, dentro de si, não sabe o que são. Eu acho isso, é engraçadão, paradoxo, a gente quer alguém que não seja completamente diferente da gente. E é justamente por isso, porque não basta ser só. Há uma coisa curiosa também sobre essa ideia do amor incondicional. Eu sou o quarto de cinco filhos, uma família paulistana, e eu sou ladeado por dois irmãos que tiveram meningite, coincidentemente, e cada um deles desenvolveu, teve comprometimentos em graus diferentes e tudo mais, mas quando eu nasci, o meu irmão, acima de mim, há cinco anos, mais velho, ele ficou deficiente auditivo, e a irmã que nasceu de mim, três anos mais nova, ela teve um comprometimento neurológico muito maior e tudo mais, e são pessoas que tiveram suas capacidades, digamos, limitadas ou com outro tipo de desenvolvimento. e nasci e tendo eles ao meu lado, sem conseguir ter consciência ou compreensão, melhor dizendo, daquilo que, quais eram as suas peculiaridades, as suas características e as suas limitações, no caso, eles sempre foram assim, eles eram assim, como são e essa relação com pessoas e meus irmãos amados, com quem brincava, era uma vida alegre, certo? Eu lembro da melhor brincadeira, a gente tinha um sofá com três almofadas, derrubávamos as almofadas e ali era o nosso navio. E eu me lembro, então, de, eram normais, sempre foram normais. E é uma coisa que eu sempre, que eu acredito que o que nos faz iguais é justamente as diferenças, ou seja, as individualidades. Cada um de nós, não há possibilidades de termos, sermos idênticos. Então, a melhor coisa que tem é você olhar e para o outro. Enfim, eu confesso que continuo nervoso e tenho um pouco de sensação de estar me enrolando, mas é uma boa coisa, porque, voltando às minhas canções, aquilo que eu falo, o que aprendi também é que não bastam as palavras. eu sou hábil com as palavras quando escrevo músicas, quando faço TEDx, nem tanto. Isso é pouco. Volto à minha filha que fala, o que você faz com o amor dos outros que se sentem, que os outros sentem por você? Volto à minha canção original, Para Você Guardar o Amor, que é onde eu escrevi, o segundo verso é, para você guardar o amor, que sempre quis mostrar, que vive em mim, e é o que eu acredito. Na verdade, vamos tentar concluir de uma maneira mais palpável e sobre algo que é o que está acontecendo. Quando você pensa no outro, ou seja, não apenas em você, a relação amorosa com o mundo, ela tem que considerar aquilo que não apenas lhe serve. O meio ambiente, é a coisa, para mim, é assim, há uma necessidade imperiosa de cuidarmos daquilo, do amor, amor pela vida é o amor pela terra, é o amor pelo lugar onde estamos vivendo o ar que respiramos aqui, todos nós estamos sabendo, não há chance de não sabermos o desastre que está em curso. Isso é uma maior prova de desamor, porque é o egoísmo, é o imediatismo, aquilo que você acha que só interessa aquilo que lhe serve. Por enquanto, está bom, beleza, está um puta de um frio, vocês curitibanos sabem que aqui faz muito frio, mas fez um frio completamente despropositado em outros lugares, pegando fogo na Grécia e tudo mais, ou seja, está bom, não está, e como estará daqui a 50 anos? Nós, todos aqui, tenho filhos, agora netos, a eles. Então, é pensar não apenas em você, essa é a maior atitude amorosa que poderíamos, que devemos ter, demonstrar. Ai, ai, é isso, eu realmente imaginaria falar muito melhor, mas talvez da próxima vez, talvez seja exatamente isso. Eu sei cantar, e sobre o amor, eu busco, 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 busco as palavras, e elas não são suficientes. eu reconheço dentro de mim um impulso amoroso, uma calma, me sinto um homem capaz de amar, porque o amor mesmo que me transformou e me pôde, pôde me trazer até aqui. Agradeço a vocês, muito obrigado, espero ter. e aí a